Cabeça por debaixo, você vai ficar em pé aqui e isso, gira de costas e fica em pé. Cristina, essa barra aqui você nunca segura. Essa você pode, tá? Mas essa aqui, normalmente quando a pessoa se segura nessa aqui, está me atrapalhando em algum momento. Essa aqui, essa aqui. Rami, bem-vindo à bola, felicidade. Vamos mexer dessa forma, sem pressa. Com a mão esquerda por debaixo da safeta, no meu ombro, ao meu lado aqui. Mão direita aqui dentro. Posteira ereta, é assim que a gente vai depolar. Vamos até o pedido fazendo cheque de equipamento. A gente vai depolar. É verdade. Vamo lá, Vamo lá, Vamo lá. Com a mão aqui e aqui, você vai deitar. Vai deitar, estica a perna. Pode ir, as duas. Durante o voo, Cristina, olha pra minha mão aqui ó. Perna junto, joelhos esticados. Ou com a perna assim, ou com a perna assim. Assim, tá bom? Você fica muito mais elegante assim, esticadinho. Então, o que você tá fazendo? Vamo lá, Cristina. Com o meu tamanho pernilho. Ok. Fechei meu trapézio. Ok. Vocês estão aqui, ok? Capacita de presa e posta de presa? Estão ok. De pé, por favor. Cabeça por debaixo. Cabeça em pé. Postura ereta, mão sempre aqui, ok? Cabeça por debaixo. E aqui, vocês estão aqui. Existe um estreamento de inspiração, né? Obrigado. Vem lá. Vem o ombro aqui. Postura ereta. Doar. Obrigado. Isso aqui. Isso aqui, gente. Isso aqui. Não é lá. Vamos olhar lá pro horizonte. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?